Música 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 Continuamos no HelloFace, aqui é Tânia Vieira e o João Jorge, o Príncipe e a Princesa, eles estão curtindo essa festa maravilhosa e eu quero saber de você como é prestigiar o Pierce no HelloFace, nessa noite de hoje. Olha, é o quarto ano que nós estamos aqui no HelloFace, tá? Com muita alegria, o Alfredo e a Luciana fazem uma festa maravilhosa, tanto que os amigos se repetem, novos amigos vêm. E pra você, pra você como é prestigiar o Pierce nessa noite de hoje? Uou, o meu amigo Alfredo, o Pierce e a Luciana são a festa e esse quarto ano do HelloFace, rapaz, só tem que ir cada vez melhor e o Alfredo cada vez inovando. É muito bom vir aqui, é o quarto ano que a gente vem e prestigiar o meu amigo Alfredo e a Luciana e cada vez melhor a festa. Hoje, realmente, tá temático, o tema tá bacana e todo mundo curtiu. Sempre, sempre, as pessoas estão sempre tomando esse momento de fantasia, todos vêm e participam. Eu vou passar aqui a coroa para o grande jornalista, deve ter mais de 10 anos, de Ceará, mas merece aqui o rei da reportagem da noite. Parabéns, Aida. Obrigado pelo carinho. Parabéns, Aida. Parabéns, Aida. Já fiz de tudo? Próxima! Agora vem cá, vamos falar de uma coisa mais amena, me conta, o seu Ceará, o nosso Ceará. E aí? É a minha segunda paixão, é o meu clube Ceará, no qual eu sou conselheiro. O Ceará vai subir, sendo que ganhado o Bahia, ele joga. E vai subir. E eu espero que... vamos ganhar, né? Vamos ganhar do Bahia, sim. Vamos ganhar do Bahia, sim. E o futebol cearense tem que ser respeitado. Nossa, a fundação tem que ser mais respeitada. O Fortaleza é um clube grande, tem um torcido enorme, como o Ceará também tem. O Ceará e o Fortaleza são as duas maiores torcidas em termos de paixão de comparecer no Brasil. Nós estamos no Ceará. O Fortaleza botou 66 mil reais. 600 mil pessoas. Fortaleza Juventude. O Ceará botou também no jogo de decisão. Então o Ceará é forte. O estado do Ceará é forte. Então, nós temos que ser respeitados. Um dia o Fortaleza some. É só ter paciência. Bom demais. Agora vem cá. Fala uma coisa. Quem quiser conhecer a sua estrutura, o trabalho que você tem feito no direito empresarial, qual é a rede social? Qual é o site? É... Alfredo Pierce, arroba-medinet.com.br. Estamos lá no Shopping Empresarial em Guatemala, no Conjunto 209. Quem precisar de socorro em plano de saúde, pode procurar. A sucedida social e sessão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL